Eu sou o Jardim. Então, Manchester Passos. Eu vou a scratch. Manchester. Décimo primeiro sino do dia 8 sob a lua do caçador de York Tiber de 757.740. Falando na área de baróquia. Ah! Temos datas? Por favor, elucida-me. Está tudo no D&D Beyond. Não, mas deixa-me só. Hoje é sessão 24. Hoje vai ser a 24ª. Amanhã? Amanhã não. Na próxima vamos chegar a um quarto de centenas de sessões. Hoje é a sessão 24 DL. DLP. Depois Luís Pedro. Que porra. Depois Luís Pedro vai tomar. Tem só de madrugar. 24ª sessão. Ai que tudo. O Brana está vivo. Barely. I'm still here baby. Barely. Depois de terem tido a conversa com a madame Eva. E tido umas premonições um bocado estranhas. E as quais vocês registraram tudo ou querem que eu passe isso? O que? As premonições eu acho que apanhei todas. Sim. Este tem tudo. O Monk. O The One. É um 5. Ok. Tem todas. Depois. Conheceram o meu cuzo. Alimentaram o carinas. Fizeram um bom negócio para a flecha inquebrável. Chamando imediatamente o olhar professor para um artigo potencialmente mágico. Do 13º sino ao 16º sino. Vocês estiveram em... a viagem. Eventualmente saíram do acampamento de Vistar e ao chegar a uma ponte de pedra com gárgulas, Brad tenta explorar a segurança do caminho à frente da equipa e são imediatamente atacados por lobos atrozes. A batalha foi rápida mas terrível. Esgotando rapidamente os recursos energéticos da equipa e... cena. Irina. Bem... Pensou que estamos seguros? Diz a Irina. I'm kinda dead. Tu estás segura. Tu estás segura. Eu sou um kinda sorda. Isso é também que gostávamos de saber, Irina. Também gostávamos de saber isso. Hum... Será que estão... Provavelmente ao contrôl de quando? É, não te atacaram, Irina. 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 Tatiana. Coisa. Irlisa. Irlisa. Nós estivemos em grupo, Lisa. Nós estivemos aqui para lhe tratar por Irina. É possível que seja uma pessoa de controle, por conta. O conto tinha dito que... Não sei. Que tu podias andar livremente, embora obvio que nada te ia acontecer, por isso suponho que ele tenha tomado providências. É. Mas tu daste um bom trabalho. Sim, senhora. Obrigado, Brad. Obrigado. Tu não descesse, está uma parede, Brad. Talvez para... Deixa-te ser burro, Brad. Por favor. Oh, Brad. Eu estava-me simplesmente a certificar que não estávamos em perigo. Eu acho que deu para perceber perfeitamente que a Irina nunca vai estar em perigo. Pois, eu percebi isso. Nada contra mais ela acho que podemos deixá-la sozinha agora. Ela só vai estar em perigo quando... Em batalha. Quando tiver a nossa beira. Não. Não se esqueçam. Quando estiver aqui o Strad. Não. Não se esqueçam que o Strad também tem inimigos. Quem? Quem? Já conheceste algo? O Tarasbova. Conheci um que morreu. Conheceste um que morreu? Alegadamente. Alegadamente que morreu. Conheceste? Tarasbova. Conheceste o Tarasbova? Não sabe. O Tarasbova. Ops. 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 Ele está fortemente interessado nisto. Quem tem de regular a Terra e ele... Eu vou ajudar. Exato. Vejam quem é que tem o mais alto insight. Espera, espera. Tem mais insights. Uns magníficos mais um. Ops. Ele tem mais sério. Pronto. Mas quem tem mais motivos a ele? Ele ajuda. É como quiseres. É do tipo. Se quiseres rolar tudo rolar tudo. Se quiseres rolar tudo. Queres rolar tudo? Ok. Mas ele está a mentir. Ah ok. Não é discepcion. Porque eles não sabem. Eu também vou dizer. Sim. Vai acontecer. Totalmente não estás a mentir. Eu vou chegar perto dele. E vou lhe dizer. Olha. Deixa eu ver. São cookies. Vou lhe dizer basicamente os sinais que eu apanhei do Rei que a última vez que lhe apanhei uma pieta. Cookie. Muitas graças. Conta cookie. Quando foi aquela cena do... Do dinheiro. Ah. Não vai ter tempo para isso. Não tem tempo para isso. Se queres fazer um cheque agora em um dia. Não vai ter tempo para isso. E ele pode ouvir. Não. Estava a tentar ajudá-la. Ele para sair ele a fazer um cheque. Ok. Ok. Se for possível. Se não for possível. Faca-te. Quais são boas? São boas. Ok. Com vantagem. Porque tu olha. Ele também está muito interessado na cena. Com vantagem. Ah não sei o que é que ele tem a ver com isto. Eu já te apanhou a mentir várias vezes. Eu quero estar a comer. Ele está altamente suspeito. Exato. Ele já te apanhou a mentir. Passe-te. 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 E as guidance? Ah. Foi um rol que tinha que ser rápido. Não tive tempo para fazer guidance. Com vantagem. Com vantagem. Com vantagem. Em tiro 17. Ele deu 17 também. Sem vantagem por tanto. Alguma coisa está estranha. Mas não está exatamente o que é. Mas alguma coisa está estranha. Se calhar sou eu que estou a sangrar ali ao lado. Quanto é que tens de vida? Não. Tu conheces as dadas boas. Quanto é que tens de vida? Dois de vida mais seis temporários. Muito bem. Vamos contar a verdade. A verdade. Eu vou... Eu vou à beira do... Como vocês sabem eu pertenço a uma família de mercadores. Eu te enjaguei. Eu vou à beira do Brad. Dou-lhe a mão. Ajuda-o a pôr-se a pé. E dou-te um... Dê oito mais três. Não gaste-se bem. Não... Não posso. Não preciso. Mas não fazemos short rest. Temos dados para gastar. Ah ok. Tenho poções. Então... Sim. Está bem. Já não tenho poções. Ok. Pronto. Muito bem. Como vocês sabem eu pertenço a uma família de mercadores. Naturalmente eu corri bastantes aldeias. Cidades. E cruzei-me com muita gente. E uma dessas pessoas era o Taras Bulba. E... Só estás a mencionar isso agora porque... Porque... Porque só achei relevante agora. E porque é que não me assinaste logo quando ele foi valorizar a Bulba. Sabes perfeitamente quando a procura é Taras Bulba. Mas eu não sei mais nada. Desde Baróvia que estamos atrás de Taras Bulba. Tu estás. Eu não. Exatamente. É por tu a dizer. Desde Baróvia que eu estou atrás de Taras Bulba. Exatamente. E só agora te lembras de contar isto. É uma situação muito simples. Acusa o tipo. Cusanhar. Já sabia. Já está na Briga. É. É. Eu não tenho qualquer informação sobre ele. Não interessa. A mínima informação é importante para mim. É. A informação que eu tenho para te prestar é o Cruzeiro para Taras Bulba. O que é 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 que você é que sabe. Quando? Como? Porque em que circunstância? Estavas nu? E ele estava nu? Alguém estava nu? E vendeste alguma coisa com este resto? Alguém estava nu? Te conheci e me foi-me apresentar. Vendeste alguma coisa? Eu não sou um vendedor. Eu sou um representante da minha família. Que é uma família de comercializadores. E a quanta era que foi isso? Fez anos todos. O outro? Samara. Minha cidade. Não é que é Samara? Tens que me perguntar a ele. Olha... Miras onde acho. Segue! Segue! Ah, ok. Todos vão ser mesmo fora de Varóvia. Certo. Somos todos do mesmo planeta. Eu e tu sou. Os outros não sei. Conheceste o Brad, certo? Conheces o Brad, certo? Eu e ele somos do mesmo plano de existência. Eberron. Eberron. Ele é de Sword Coast. Ah, eu não estava a perder. São planos diferentes. Ah, ok. Tem um plano próprio. Ela não especificou. Pode ser de um plano dos gatos. E Samara também é um plano próprio. E ele também é de um plano próprio. Somos de planos diferentes. Ele é o mais aproximado de Varóvia. Talvez pode dizer quem é de Varóvia. Quem? Eu. Eu. Tu? Não me sabes. O que é ele que seleciona? Ah, ele. O que é? Eu quero dizer que ele é verde. Eles não gostam de verde. Agora, já queres uma vela minha velha de mercador? Eu quero dizer assim. Aham. Sabes se existe... Conheceste algum... nipple? Nunca tenho ouvido falar. Acho que sou o primeiro. Ah bem. Ou eu confio. Interessante. Estou a limpar os fritos. Não é a única família de mercadores. Mas ok. Obrigado. Está lá. Também és uma família de mercadores? Eu acho que não tens porque conheces algum nipple. Sim. Também és uma família de mercadores? Ai, não é o que eu disse. É como eu disse. Não estou a gostar. Não estou a gostar. Também és uma família de mercadores? Sou. Também tens algo para me contar? Já agora? Não. Nunca ouvi falar de que eras boa. Nem de ti. Nem de nada relacionado contigo. Sim. Eu de ti também não. Não é para o mal. A primeira vez que te vi foi quando te encontrei com o Brad. Quando eu, o professor e o rei estávamos naquele caminho da terra. Sim. Até pensávamos que vocês eram um casal. Foi um bocado de trás. Podíamos chier. É. Não é? Mas alguém estragou tudo. Oh rei. Dan, há uma pergunta. Há quanto tempo é que está a viagem? São nestas três horas. 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 Bem, eu boto quatro. Dá um short redzinho. Não. Eu boto no short face. Aqui no meio? Onde matávamos os golpes? Se fossemos daqui até a Vale aqui, quanto tempo é que falta? Aqui só. Temos noção disso? Eram três dias, não sei. Eram três dias. Até, acho que eram mais. Até ir para trás, para o lixo. Segundo o mapa do professor, qual será tipo um sítio seguro para parar. Porque atualmente vamos ter que pegar o pai. Não há para não ter que destruir. Mas entre o acampamento Ravenloft e Val aqui tinha alguma coisa. Não há para não ter que encontrar. Não há para não ter que encontrar. Não há para não ter que encontrar. Eu como Folk Hero, Então, é alguém da Art Shelter ou és tu a arranjar uma cena? Vamos. Quando eu te disse três dias, eram três dias a pensar que vocês caminham muito horas por dia. Efectivamente, se vocês caminharem sem nunca parar, que é impossível, era tipo um dia. Go on. A cena é que, tecnicamente, nesta altura deve faltar talvez dia, dia e meio. Só que tipo, são quatro da tarde. Pode começar a anoitecer. Eu não sei se será a boa ideia continuarmos a viagem durante a noite. Mas então é melhor não ficarmos aqui na ponte. No meio da estrada não. Nem no meio da ponte. Nem no meio da ponte. Havia um cemitério aqui perto, se calhar. Estou a brincar. Está a saber aquela cara? Exato. A resposta é não. O cemitério já foi lá atrás. Era perto da... O cemitério não era aberto. Era perto da... O cemitério já era aberto atrás. Ah, ok. Nós já caminhamos três horas. Eu volto em seguir mais um bocadinho. E ver se encontrámos um sítio para... A Irina não conhece nenhum sítio que seja segura a campar. Ou passar a noite. Se continuarmos em frente, vamos ter aos segundos portões de Baraldia. Portanto, nós passámos os primeiros... Como chegámos? Antes de entrarmos aqui. Antes de entrarmos aqui. Pelos primeiros, a Vila de Barovia vai acabar mais à frente. Ah, ok. Mais duas ou três horas de caminhar. Pronto. Vamos falar. Deixe-me só... Nesta ponte... É isso que também ia falar dos pontos. Podemos repetir o que é que... As features... O que é que... Ponte de pedra? Ponte de pedra. Ponte de pedra. Em inglês? Sim. Um... Não sei! Não sei! Não sei! Ainda bem que eram só lobos. Se fossem aqui as nossas amigas gárbulas e tocam assim na gara. Não, não. Mas o Orson vai lá mesmo com a faca. Ele não é pior que eu. E eu ainda bem que estas gárbulas não fazem nada. O récord está lá tipo... Rola... Initiative. Por acaso, quando ele mencionou a puta das gárbulas, eu pensei que vamos ter que lutar com as gárbulas. Eu queria saber se já conseguiste pesquisar. Quanto é que tempo é que vai demorar e quanto é que custa fazer os anéis que tem à professora. Então, tu tens um ouro. Ele, para fazer qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de... Any kind of treasure, any kind of sword. It's the price to the weapon, or the item in si. In si. É porto inglês. É porto inglês. Per se. Dividido por 5. Então, cada dia ele pode produzir 5 golds de algo. Então, se uma sword custa 50 golds, ele pode fazer isso em 10 dias. Ok? Em este caso, um ring, um ring muito comum, não é especial. Ele é abaixo de 5 golds. Ok. Então, em 1 hora ou algo, você vai fazer isso. Mais de 1 hora. Mas... Cutting the stone to fit a ring, it takes, like, about 10 gold pieces. Because you have to, like, carve it without breaking it. Those are, like, 2 days. 2 days worth. And when I say day, it's 8 hours. Ah, ok. So, probably... During your downtime, whenever you have downtime, you can start cutting. Eu assumi que... Portanto, eu tinha... Nós, como foi a viagem de 3 horas, eu ia no... No... Atrás. Exatamente. No wagon. No coiso, no wagon. Portanto, eu assumi que gastei 1 hora para fazer o meu... Jewelers? Uh... Yeah. Não. As lo... Eu tenho o... A fit. A rifle for the job. Ou seja, qualquer... Eu posso usar o kit de... Thieves tools, ou qualquer coisa para fazer o que eu quiser. Que seja necessário. Então, pronto. É 1 hora para o fazer. E o que é que fizeste? Uh... O que for preciso, neste caso. Assumo o desenho. Para ele. Neste caso, o Jewelers get. Uh... Pronto. Ou seja, 1 hora para fazer isso e 2 horas para trabalhar. Consegiste fazer os 2 encaixes do anão lá. Prontos. Sim. Vamos dizer que produzeste um anel. Produzeste um anel. Um anel? Sim. Produzeste basicamente o ferro. Ah. Exato. Sim. O anel em si. Falta laminar a pedra. Sim. Que vai demorar 16 horas. Ok. Tudo bem. E? 10 de gold. Uh... Eu pago, pago, pago. Estás-me a ver 10 horas? Eu quero 2 anéis. Sim, neste caso, o 10 de gold... Quais 2 anéis? Eu quero 2 anéis. Ok. Mas pago eu, ele recebe o dinheiro ou eu? Não. É consumido. Esse dinheiro é considerado tipo gastos de materiais. Ok. Se partir uma coisinha ele tem que reparar. Ok. Vou tirar 20 poetas então. Ou... Let's cross the bridge. Podes ir tirando à medida que ele vai deixando. Ok. Tiro já. Tiro já. Então são 32 horas. Vais gastar. 30. Ok. São 8 mais 8 mais 8 mais 8. Caputo. 32 horas downtime. Downtown. Sempre que ele não tiver a fazer nada pode aplicar isso. Pronto. Quando terminas um anel estás... I'm a good person. Orson's a good person. Aquilo que nós falamos. Como é um arcane focus eu vou te pedir que nessa mão quando quiser fazer um spell não podes ter nada excepto o anel. Ok. Não podes ter uma espada. É como se estivesse um guarder staff só que é só um anel. Só para flavor. Ok. Porque senão torna-se cabrado porque podes ter um anel, podes ter um escudo, podes ter uma espada. Todo. Pode ser tudo. Tá vendo. É um mecanismo. Mecanicamente fica demasiado estranho. Mas sim. Não é problema. Então... Let's cross the bridge. Claro. Ok. Sim 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 mas... I guess... Eu fui cutucar a estátua. Sim eu já botei na estátua. Não é nada. Não é nada. É uma estatua normal. Sim. Você cutucou a estátua. Sim. Eu poked. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Isso é algo. Isso é algo. Isso é algo. Isso é algo. Ah! 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 Estava de comer. É verdade. Isso era só Notre Dame. Isso acho que é mais cartoon. Isso era só Notre Dame. Era o que acontecia. Não era. As gárgulas. Era em Notre Dame. Mas agora não estávamos em Notre Dame. Estamos em Notre Dame. Não estávamos em Notre Dame agora. Agora comigo. Fred, o meu terceiro mamilo, além de sangrento, que eu estou todo fodido, está um bocadinho a tremer. Estou com um pinho. Está. Sim. Estou bem. Estou tranquilo. Se o DM diz é putáros. A estátua está completamente imbecil e cheio de morto. Portanto ela não saiu de lá. Posso mesmo mijar em cima? Não. Não quero. Não quero. Olhando à volta... Mas mixo nos lobos. Olhando à volta... Mixo no maior. Olhando à volta e tentando ouvir ao nosso redor... Há algum sinal que haja mais lobos? Ou alguma coisa? Percebes? Olá, percebes? Um 6. 6? Sim. 13. 6 mais 13. Não, caralho! 6 mais 7! Estou a brincar, caralho! Muito à distância, tu ouves alguns vivares. Mas está consideravelmente à distância e bem de onde vocês vieram. Ok. Acho que seguimos em frente. Desculpe. As estátuas em si... As estátuas em si... A gente vê alguma inscrição, algo valioso... Alguma pedra... Sim, diz lá! O Taras Gulba esteve aqui! Mijou aqui! O Taras Gulba mijou aqui! Vai, como é que era? Ou na ponte, vá! Hashtag blessed! Hashtag blessed! This is like... Vuma plus! Toda nunca não meia! Burglars are harmless sculptures. Ok. You do notice, though, that the walls from the chasm are very slippery and sheer. And... You cannot climb them unless you have some sort of special equipment. Or magic. Ok, Rafa, não subas esta merda! Ok. Nem deixas! Trying to climb will probably lead to rolling for a new character. Yep! Hey! How do you do that? Do you know Naruto? No. Pronto. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go forward! Let's go forward! Let's go forward! Pronto. Eu vou à prenda mesmo. Mas vou tipo só 30 feet. Vamos em direcção aos portões que Irina falou. Sim. Espera aí. Não, eu posso ir em cima a descansar. Conta com um short rest. Se for em cima. Não, não, não. Se for na carroça. Se for na carroça. Não, não. Não, não. Então importam-se. É que eu estou a dois de vida. Ah, não. Ah, pena. Open. Open. São quantas horas de... Vocês vão fazer a próxima viagem durante duas horas? Duas horas. Velocidade normal. Indo a caminhar lentamente ao lado da carroça. Isso se contaria a começar a caixa ou não? Sim, mas isso vai da carroça. Vocês têm que estar mesmo tipo em relato. Tenho direito. Tenho direito. Eu vou em cima da carroça a continuar a trabalhar. Ah, pois é. Ele tem direito. Ah, só que até vou no chão. Não, eu vou. É mais importante tu curar. Tu estás pior que eu. Mas tu és mais importante tu curas. Mas eu tenho mais alternativas que tu. Deixa aí. Estás-me chamar inútil? Sim. Tipo, ele vai na carroça. Quer dizer, não te ririnho. Ele vai na carroça a trabalhar para mim. Mas vais também em cima da carroça a conduzir? Ou vais a puxar? Não, ele está a puxar. Um dia vou-te apresentá-lo para mim. Até agora foste a puxar. Não sei como é que é. Vai-te foder. Ok. Estás a ajudar o burro? Posso puxar. Exato. Tu vais na carroça. A Irina vai na carroça. Ela também pode ir na carroça que é pequena. Não sei se é fit. Eu tenho de ir. Eu tenho de ir. Não desculpem que a carroça não estava perfeita. Por isso a camada não pode ir na carroça. Eu tenho de ir em cima para descansar. Ela é pequena. Não quero ir para ir em outra máquina. Eu quero falar. E você tem Mariecki. Ele quer ir para ela. 4h4. Я буду ir para ela. Quanto é. Quanto é? Eu vou ir para ela. Não, não vai estar lá. Não, vai estar no convivpado. Eu quero falar. Você está a walk. Você está na garagem. Então, eu vou na carroça, f**k. Vocês estão 3 né? 3h é o limite mas! Eu vou puxar. Vocês vão fazer duas horas de viagem. Querem usar essas duas obras. Quero fazer shockwrest. Quero fazer shockwrest. Não é que eu faço para mandar o dado agora? Sim. Mando eu. 1? Portanto usa quantos quiseres. Dan, por favor, relembra-me. Eu na última sessão, se não estou em erro, eu usei channel 20 para fazer Twilight. Não tenho de mandar eu. Ah não, pode mandar tu. Foi, foi, foi. Mais 13. Não posso fazer agora só depois do short. Ok, na coisa. Pronto. Um dos dados rolei bem, o outro rolei mal. Vou terminar para os anéis. No short é possível voltar a tentar contactar com a soberana ou isso é considerado a tarefa mais árdua. Desculpa, os temporary saem no shopping? Não, não. Ok. Estou bem com você então. Você tem 2 horas. Você quer fazer outra coisa? Não, eu só quero falar com Irina um pouco. Girl. Pergunta-lhe o que é que ela acha do Brad. That's a bad. É só que nos ir? Sim. Eu consigo treinar de alguma forma a andar? Posso treinar o andar? Só que os olhos fechados caminhar em cama. Ok. Pose, pose, pose. Work it. Work it. Ok. O que é que te queres falar com a soberana? O que é que está a falar com a soberana? A mesma coisa que tentei da outra vez mas foi interrompido pela entidade obscura que a madame não me quis dizer o nome mas supostamente é um demónio. Alegadamente Alegadamente Quero... Religion, por favor. Religion. I'll guide myself If possible Sempre que tiveste tempo Não problema. Foi uma situação cheia de inimigos. Mais 13 Mais 1 Mais 4, 18 I'll guide myself I'll guide myself I want to be 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 guide myself A medida que tu fazes isso e tu vais perdendo a noção do caminhar e do estremecer da tua carruagem vais tudo ficando silenciado à tua volta e tu vais tentando estabelecer algum tipo de comunicação com a tua soberana. A forma mais próxima que tu estás a conseguir neste momento é quase como se fosse tentar falar com alguém com um volume muito reduzido num vídeo de bom e simplesmente não consegues ouvir o que é que se passa sabes que está lá que existe uma ligação mas é finíssimo. mas sinto que é ela e não o outro cara sinto que está lá alguma ligação mas não sei com quem A OK Ah, it's because we're just in the middle of nowhere a ligação é má não tens 4G não tens antenas aqui que cheguem é normal não busco o 4G mas é feliz eu nunca não estou a conseguir é o 4G é o 4G já esperaste ligar a nós não é isso não é isso mas a rabia é outra coisa estava a estar com um short e não estou a conseguir mas whatever eu ajudei-se O que é que vim a chegar? 8 ouço algo ou sinto algo mas é como se fosse tipo no fundo de um túnel não é? e não sei que presença é que é se é bom se é mau se é lá o outro maininho pelo escofosco ou se é a deusa que realmente sigo humm 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 quero tentar outra vez não quero intimidá-la tente tarde outra vez talvez mais tarde mas tente mais tarde humm exato deixa uma mensagem deixa uma mensagem mas para já vou vou simplesmente manter a tentativa mas dá para falar é muito baixinho mas dá para falar ouves ruido ouves ruido só pode mandar algum tipo de mensagem como? tipo simplesmente falando ou? da forma que tu fazes a vitória ok com boca e tal humm não sabes que há spells para isso humm 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 na nave que há desde a mensagem o Raglos vai perguntar-me quando ouvires isto quem é que está ali? é bom rola mãe ouve-o só um breve sussurro incompreensível incompreensível mas reconheço a voz? não é um sussurro ouve só humm humm O demónio é o traste e fala... Pois é... Ei, garoto pai! Tendo em conta o que o outro espírito demónio de Senas tinha dito O espírito demónio de Senas? Eu não sei o que ele é. É a definição dele. É o espírito demónio de Senas O outro era o demónio de Senas E tendo em conta o que a madame me disse Posso... O Rex pode concluir Que é talvez O efeito Estrado De cortar a ligação Com Dalhá E é por causa disso que eu não consigo comunicar A ligação É possível É possível Ok Vamos ter o resto da viagem em silêncio E na mesma... A fazer uma espécie de reza barra meditação É tipo O que é que você quer falar com Irina? A bala boa! A bala boa! A bala boa! Não! Não! É possível Mas... Mas é... A bala boa! O senhor resolveu Que nos atingiu Então parece que ele não importa sobre você. Ele diz que ele importa, mas você sabe como essas mulheres mais gostam. Eu sei o que você quer dizer. Eu digo jovem, mas ele acha que eu sou sua filha. Mas você realmente acredita que a música Tatiana é sua? Você realmente acredita nisso? Eu não sei. Eu amo Benzo. Eu sou eu. Eu sempre fui eu. É verdade. Mas você lembra aquela história que a senhora me disse? Não, não a senhora. Quem nos contou sobre Strauss? Elisa. 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 Você lembra que ela disse que Tatiana estava em amado com o irmão de Strauss. Ela era sua filha. Ela era sua filha. Se você assume que Tatiana está vivo agora e você, o que você acha que ela era sua filha? Eu não sei. Talvez ela era sua filha. Eu não sei. Você acha que ela era sua filha? Ela era sua filha. Eu era sua filha. Ela era sua filha. Eu era sua filha. Eu nunca ouvi o nome Serguê em hoje. Então, eu não sei o que te dizer. Quem sabe? Quem sabe? Você sabe. Eu só quero chegar ao clube e tentar pensar claramente em algum lugar. Eu entendo você. E tentar não ficar fiquendo novamente. E ela me mostrava... Ela me mostrava... Ela me mostrava como quatro holes. Eu achei que era mosquitos em Barônia. Ele é agressivo e manipulado. Eu realmente... Eu não me puxei isso para ninguém. Então você não quer ser sua briga? Não. Maravilha. Não a maravilha em particular, mas com ele. Eu acho que eu posso entender. Como eu seria especial? Ele já tem briga. Sim, é verdade. Eu entendo o que você acha. Não é verdade. Eu só quero ir embora, ver se esse estrago e ir embora. Talvez eu voltar para meu irmão em Barônia. Mas você acha que ele vai embora se ele não consegue conseguir você? Ou você tem que ficar sua vida em essa igreja? Eu não sei. Se eu tenho que. Você tomou um livro com você? Eu tenho certeza que eles têm um livro lá. Palakia é uma cidade, eu sei. Eu nunca fui lá, mas é muito grande. Eu acho que eles têm um livro lá. Eu acho que eles têm um livro lá. Eu não acho que eles realmente gostam de você. Por que você acha que isso? Porque eles são racistas. E você é um gato. Eu sou um gato branco. Tem pedigree. Mas eu acho que as pessoas não os animais aqui estão muito bem aqui. Eu acho que posso fazer como um humano. Você sabe que eu sou um bom artista. Eu sou um bom artista. Eu vou ser corretudo. Vamos lá. Ela é um bom cat tourist. Você pode expandir o uso do seu canal Divinity para criar os spells como bonus action. 1 Expanded Spell Slot, up to level 1. Up to level 1 ainda? Sim, e a Charla Vanity só tenho 1 ainda. Acho que é nível 6 só que recebo a 2ª. Ok, sure. Fine. Do it. Exato. Tens que nos passar mais vezes. Do it! 2 Hours go by. Trabalha mais. É o que o Orson está a fazer. Você está a falar com o Engenheiro? 2 Hours pass. 2 Hours pass. E você vê que mesmo aqui, nas montanhas, a floresta e a fog são inescapáveis. Ahead, a carreira esplitada em dois. Eu quero isso. Eu quero isso. Do Inca? Um caminho habitual. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Acabou. Ah, ok, não acabou. Desculpa. Park, at the front in the road, pointed east, is a large black carriage. Yeah, we know. Fuck. Drawn by two black horses. The horses snort... Puffs of steamy breath into the chill mountain air. The side door of the carriage swings open silently. Irina... Gets back at all. Fuck. And gets behind Kuzu. Is it here? Yeah. Probably. Does she really? I mean... Look at... Look at her size. I do this. Eu acho que olhamos todos os palcos e fazemos todos tipo... Oh, fuck. You stand like a cat. Exato. Mano, mano, mano... Em... pera, lembre-me agora de uma cena. Espera aí. Mano, 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 mano! E aí? Não, mas... O que é? O que é? O que é que lembraste? Mas, sim, é verdade. Não é relevante. O tijaguei? Exato. Não sei, só para saber se isto é relevante... Não vai ser merda nenhuma. Mas a carruagem era do... É aquela carruagem que tinha o cérebro do... Exatamente. Exatamente. De qualquer das maneiras, não é para aí que vamos. É para outro lado. Não, não podes ver. Quem levou a carta foi o Rahadin. Passa o LP. Abre na página que está marcada. De lado esquerdo, em baixo de todo. Dinheques. Dinheques. Estás a ver o que está aí mais desenhado? Dinheques. E a straight? Qual é? Sim, ok. Era só para saber se é relevante. Não sei se já tinhas esquecido... Ou foda-se o problema agora. Ainda ninguém sabe. Esqueci de saber. Nós não sabemos. Nós não sabemos. É uma cena... Como é que isso funciona? Acho que não porque... Há diferenças. Há diferenças, ok. Ok, conta não. Puzu, você se sente um pouco mais confortável perto dos dois. Um pouco. Eu realmente. Eu tenho que colocar uma mão. Ainda? Uma mão aí. Podemos só... Ou está a ver o da carruagem, não foi? Podemos então ir... Não. Sair. Não, já estamos ali. Estamos far away da carruagem? Ou estamos perto? Olha, fodei-vos. Vou para outro lado. Tipo está alguém dentro da carruagem. Estou assim, eu sei... Eu vejo o Brad aí para outro lado e só digo... Brad, lá atrás tinha lopos. Não, eu vou para outra ramificação. Sim, nós estamos numa ramificação. Ah, vai de diferente, ok. A minha dúvida era se a carruagem está mesmo aqui, ou se está mais para cá. Está virada para... Está no cruzamento. Está mesmo aqui. Ou seja, tu se quiseres só podes voltar para trás. Não, ir para a esquerda. Podemos continuar. Mas passas-me na mão lá da carruagem, então. O que é que a carretadilha? Caguei! Ok. Era para Tatiana. Não, mano, está assim. Era para Tatiana, sim, mas... Está assim, imagina. É para dizer que o meu esforço... E este está para aqui. E este para para aqui. A carruagem está aqui. Está no meio. Não, está no meio. Onde é que está a carruagem? Então, basicamente, a carruagem. Ah, pois é. Então, a carruagem está à espera da Irina. Ou seja, para aqui estou livre. Pronto, é isso. Ok. Ok. Run away, run away. Não é run away nada. Eu não quero saber da carruagem. Caguei. Caguei. Vamos lá. Frere o pilhão. Uma pergunta a Dayana. Eles já notaram a presença dele? Sim. Já notou? Sim. O que é? Já notou a presença dele? Quem? A melhor gestão. Estão. Estão, não vale a pena. Run away. Para nada. Vamos continuar a caminhar. Nós não caminhamos até agora. Não, não. Seguimos o nosso caminho e vai passar pela carruagem. Seguimos o nosso caminho. Seguimos o nosso caminho. Seguimos o nosso caminho. Ohhhh. 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 Na vila próxima vem mariachis. E tem um gato também de estimação. Um gato mariachi. Um gato das botas. Um gato das botas. E a carruagem deles está completamente low-high. They're picked out. Sim. E os cabalos tipo... Sim. Estão afetando a fioria. Hey, check it out, esse. Livre a vida louca. Viva a raça. Hey, what's up guys? How's it going? How'd you get in there? Sim, eu decorei essa piada toda. Não me cheira a tortilhas? Cheira a burritos. Burrito! Acho que somos nós. A carruagem não tem cabalos. Tem burros só. Cheira-me mais a nachostrada. Nachostrada. É o que me cheira agora. É a nachostrada. E burros com sombreros. Paramos de preta reiva de lote burros com sombreros. Abrimos o meu colote. A nossa caravana é um sombrero. Os burros têm sombreros. As rodas são sombreros. Não, tem um sombrero gigante em cima. Perfeito. Cada burro tem um sombrero pequeninho. Sim, exato. Aqueles que me guia lá esquisito. Sim. De lá dá para abrir. Sim. As rodas... Pode ser? São sombreros. São sombreros. São sombreros. E abrimos uma relota em frente a Ravenlost. E nós somos a animação à própria relota. Tocamos música. Tocamos música. E vendemos taquitos. E vendemos taquitas. E temos um gato a roubar os filhos. Perfeito. Eu vou contar até 3. Estou segurando. Vou largar-se, caralho. Ou, tu não tens do nosso DM? Do not test me patience. Tu não, vou restas do nosso DM. Só eu. Se ele vem disposto, já é como é. És tu, coi. Desculpa. És tu. E a idea. Há favoritos agora? Ah, pois é. Vamos estar adotando. As outras não têm botão então. Ah, ok, ok. E... Queres que eu faça o experimento tipo assim? Porquê que pegaste nisso? Tu? Porque queres saber onde é que eu vou pousar. Só se vocês começarem uma luta... Eu não tenho senhora de começar uma luta. Bem... Mas tenho senhora de acabar... É eu! Onde estamos? Depois falta o acuso. No meio. 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 Ok. Ok. Aqui é Ravenloft. Aqui é Ravenloft. Aqui é Ravenloft. Certo. E a carruagem está aqui? Aqui assim. Mete um R. Exato. E a carruagem está aqui? Aqui do outro lado. N-R. Not Ravenloft. É tudo bem. At this point. Tipo, nós estamos a parar aqui. Mais ou menos para aqui. Estou a parar só. E ainda bem. A carruagem está aqui, não é? E o professor. Correct. Exatamente. Obrigado X. A carruagem está aqui? Está mais virada. 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 É só larga. Dá para passar aqui. O zoo, onde é que tu estás? Não, não. A carruagem está virada já. No meio, na frente. Ela está à frente da Irina. Ela está à frente da Irina. Ela está à frente da Irina. E eu, tipo... Estou aqui a puxar. Tu estás mais à frente aí. Estou, estou. Estou a puxar a carroça. Estou a puxar a carroça. É isso. Ela veio aqui comigo. Ela não irá qualquer lugar sem mim. Exato. Se não, eu dou a ideia. Tu estás ao Namaro. A Irina, o resto era o outro. Não, não, não. Não, não. Não fazes um miminho de destas coisas. Não, mas... Mas do outro lado. Do outro lado como? Para aqui? A carroça tem dois lados. Ela está aqui. Exato. Estás aqui? A carroça está aqui. A carroça... Eu estou a assumir que a carroça está aqui. Eu estou à frente da carroça. Sim. E aqui eu estou aqui. Ah, tu não estavas aqui onde estavas. É isso. Mais para o lado. Pronto. Está aqui. Então, se calhar ao lado do... Entra o Brad e o professor. Está aqui. Está aqui e aqui. O Brad está lá em cima. Eu estou lá em cima. Eu estou lá em cima. Aí estamos os três. Estamos os três. Parece que estes três estão juntos. Mas peraí. Eu estou a puxar aqui a carroça. A carroça está aqui. Vocês vão estar aqui. Estão todos juntos. Estão todos juntos. Está difícil. É igual, caga. Estamos todos juntos juntos juntos. Não, não, não. Por favor, Volta. São cores diferentes. Por favor, Volta. Esta parte aqui... Sim. Eu escolho igual a mim. Ah, o Rod está aqui. Está bem? O Rod está aqui. Está bem? Não, não. Mas lhes dá uma puta logo ali para trás. Está certo. Quem é aquele senhor? Não. Eu ia na sua carroça. Ele estava na carroça. Ele estava na carroça. Eu estou a ir na mina e vamos descansar. Os destes, estes três, carroça e estes estourados. E estes tudo daqui para a frente estava no chão. Então é o... Pronto. Ok, o que é que conteste? Quem é este senhor? Deixa ver. É o Valdemorto. Eu tentei ir para aquele lado só de montar-me da carroça. É o Haradin. Não posso montar-me da carroça. É o Messenger. É o Messenger. É da parte de trás de treitados ou até? É o Messenger. Ah, não? É o Messenger. É o Messenger. É basicamente isso. Eu olho... Olha-me a carroça. Olha-me esta carroça, oh, mano. E que há? Oh... Vais a levar um mico. Olha, oh Reynolds, ele está a olhar para a tua vaca, mano. Olha-me as rodas. Espera, mas está bacana a tua vaca. Olha-me as rodas. Olha-me as rodas. Realmente é a minha vaca. Ele está a olhar para a minha vaca? Já lhe vou roubar com o atualizador na carroça. Fudeu, meu. Vou ele roubar com o atualizador. Fudeu. Nós temos um jacuzzi na carroça. Ele tem o quê? Pois é. Vou lhe fuder com o atualizador. É o momento que ele está a desfumir. É o momento que está prestes a cair. Mas o nosso jacuzzi não funciona quando estamos comendo. Sim. Ha-ha. Ha-ha-din. Faz a cheque com o Zim. Ha-ha-din. 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 Quem são estas pessoas? The Doors Open. The Doors é um bocado mal, sabes? Os The Doors. O que é? Quem são estas pessoas? Um bocadinho mal. Tem algumas músicas só. Alex! Ele concordou. Psh, Alex! Ha-ha-din. The Doors Open. Ha-ha-din. And Rahadin comes out of there. Foi ele que nos veio entregar cá. Sim. Ha-ha. 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 Foi quando o fez chamar? Só estava eu. Ah, já. Só estava eu. Foi quando tu, mas o Rahad falou tudo. Ha-ha. É bonito. Sim. Olha para ele. Tinha uma cicatriz. Tinha uma cicatriz. Eu olho e eu... Viva! Quem é? Quem é aquilo? E... E você percebe que ele tem alguns long pointeers. É um Elf? O FF? O FF? É um O FF? É um FF? É um FF? É um FF. Sim. Fernando Faria. Não sei. Filipe Fernando. Há alguém se quer voluntariar para fazer Miss Guys Self e falar com... Não. Eu estou a pouca vida. Tá. Já tens skills. Já tens skills. O que é que eu vou fazer Miss Guys Self? Eu vou falar. Para não ir a nossa amiga... Como é que ele se chama? Rahadim. 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 Para não ir a nossa amiga... Rolada Nua Vora Viva. Mas ficas aqui de leite? Não. Ele vai lá falar com ele. Pois. Supostamente. Ele simplesmente ignora-te e diz... Irina. O reino envia-te uma invitação para morrer em Ravenloft. Ela só vai fazer isso. Ah, ela hoje não pode. Ravenloft? Ela só vai fazer isto. Hoje temos uma cena. Não é pessoal. Temos uma consulta às sete. Vamos te abandonar. É. Temos uma coisa hoje. Hoje isso não dá. O que é que Irina diz? O que é que Irina diz? O que é que Irina diz? Irina fica calada e tipo... Retraída lá atrás. Hum. E a frente. A retaída. O que é que Irina diz? What if she doesn't go? Oh. É a sua choice. O que é que Irina diz? Por que é que nos estás a ignorar? Oh, we had a long way. She needs some rest. Can she go another night? Olha, mas o quando deu-nos a possibilidade de proteger a Irina, porque é que se passa... Que esta vez. Oh, we had a long way. Cavalheiros, não vamos exaltar os ánimos. Quero intimidar. Vamos deixar a Irina escolher. Tipo cãezinhos. Deixas no meio e ela escolhe. Irina diz... Iráhadin, eu gostaria de lhe dê o conto que preferiria continuar a minha viaja para Valaqui, já que ainda não vi nada de Barovia. Mas eu agradeço o convite e um dia eu vou aceitar. Mas não agora. Que bom, que bom. Irina, parece que esta família nobre até sabes falar. Exato. Qual é a reação do... Do Háhadin? Completamente... Caguei. Caguei. Estou fico da morda. É como se fosse um árico. Um árico. Só lhe falta estar além para a cor. É como se fosse um árico só que... Não achas curioso que a minha personagem ficou com a seta apontada a ele? Não. Exato. Não. Está a mesmo. Não. Estou a mesmo. Não. 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 Estás aqui? Estás aqui ou estás aqui? Estás aqui? Ok. Sim. Ok. Ok. Ah... Tanto a esta distância... Já falou isto aí. Já falei. Não. Tanto nesta distância tu começas a ouvir... milhões de gritos que vêm dele. Dele? Imagina. Do rádio. Só a esta distância? Mal nunca está ao abraço dele. Mas dele. A origem é o rádio. Milhões de gritos. Só ele é que está a ouvir? Sim. Sneste momento só ele é, não te está matando. Nem nada. Simplesmente existe isso. Raadinho. O que é que são estas vozes? Este barulho. Queres que façam arrozinhos? Quase que imite bem. Uma pergunta. Como é que está o clima? Está sol ou está o céu? Está tapado como costumas. Está sempre tapado. Só não está a chover ainda. Olhando para o Raadinho. 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 E lembrando-me do aspecto do Doro e do Strader. Ele tem alguma semelhança. Ele não é Vavir. Não parece ser. Ele pode estar sob controle com o Strader. Sim. Raadinho. Quem és tu? Caralho. O que é que serve do Strader? Parece que é da minha espécie. Pode lembrar-te. Eu não preciso contar-te qualquer informação sobre mim. Claro, mas... É estranho. Você parece como eu. E... Enquanto falas, houve uma voz no dentro a dizer... Leave those fuckers alone and let's go, I'm hungry! A very childish voice. Caralho! Qual é a resposta do Raadinho? Simplesmente... Um tipo... Quem daqui ignora... E simplesmente diz... Well... I must go. Pro... Corson quer e vai rolar percepção. Tem razão. Tem razão. Assim que encontrar o... 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 Parece um bocadinho ao quer. Desculpa. Parece. Perception mais 3. Quase. Quase. 16 mais 3. É o lado firexiano. Exato. Z-9. Ok. Z-9. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ok. O Raadinho... O Raadinho vai se despedir. Simplesmente mete uma mão assim à frente. Curva-se e vira costas. Mete-se e começa a tentar puxar os cavalos. Despaute-se. Deixa a passiva não deixa vê-la, não? Desculpa. A minha passiva não... O quê? Afeita nada de eu a conseguir ver o... Quem está aqui dentro. Quem está cá dentro. A voz. Tu vês uma rapariga com uma máscara branca óssea à frente de cá. Mas é definitivamente uma rapariga. Ok. Tchau Raadinho... E tu notas que ao falar, tem os dentes ligeiramente um bocadinho mais salentes. Ah, então é tipo máscara daqui pra cima. Exatamente, exatamente. Eu estou um bocadinho mais próximo consigo ver. O que é que o 2019... Ah, que desculpa. O teu 19. Quer dizer, a carroça começa levemente a andar. E tu vês, tipo, sentado junto a ela Um senhor loirinho Que simplesmente te cumprimenta com Orson E a carroça começa a andar Para onde? Ignora o nome Não Ignora o nome Andar para a Para a Ravenloft She was next He was next to that Não sei se alguém vê She's next to this guy Apertou a bengala com tanta força Orson Ah, ok Fogo Toda a gente inteira, as iam aqui, tipo, só Ok O que é que vocês querem fazer? Nós chegamos o nosso caminho Quê? Vamos para a Ravenloft Não, tô brincando Agora quero Não, Orson quer ir para a Ravenloft Professor, você conhece? Será? Não, não saberes Não acho que é importante E o Orson, o Orson, o Verde foi pequeno lá No canto, não viste nada Só eles, nada Mais ninguém Para nós foi, tipo, normal Ah, ok, ok Eu fiquei a olhar aquilo tudo e... Ah, tá bem, tá bem, tá bem Ok Aliás, eu não sei se a minha passiva é o suficiente Para ter por exemplo Deve haver um combate, vocês poderiam Tentou-lhe tipo, olha, mira Ah Vou intimidar Quero intimidar o Ravenloft Normalmente o que a tirar a primeira seta sou eu Mas eu estava aqui É tão difícil Ah, sorry Ah, então, Rafa Ok E o que é que vocês querem fazer? Vale aqui São duas horas Vamos ter cerca de... Seis horas Foram duas horas passadas Acabamos aqui Acabamos aqui Acho que devemos respeitar a vontade da Irina Outono Ou seja, fica de noite mais... Rapidinho Cedo E vocês estão mais junto às montanhas Portanto, está para o sol mais rápido Exato Certo Temos de começar a pensar num sítio What the f**king did Temos de começar, pessoal Temos de começar a pensar num sítio Eu acho que devemos respeitar a vontade da Irina Quanto é que falta para os portões? Para aqueles segundos portões? Para a saída de Baróbia? Ela diz... Eu diria tipo... 2 ou 3 horas 3 horas? Sim A village é muito pequena Mas a região da village de Baróbia é enorme E já são o quê? 6 horas 6 horas 8 horas 8 horas 8 horas Não, nós temos que... Só lá para as 8 e 9 é que chegámos lá E o sol já se pôs Ou está-se a pôr agora? O sol está-se a pôr agora Para vocês chegarem lá definitivamente vai estar na rua É... Eu arriscava Não, nós temos que... Não Tens tenda? É que eu não tenho Arma-se barrar que não estou-te E a arma-se barrar... É o que é irmão, é a lidar Eu acho melhor arriscarmos Mas que diferença ia fazer? Vamos continuar ao releto à mesma Não, não tem... Tens a proteção do muro atrás de ti E pelo menos já tens uma parte coberta Uau... Já fazemos assim... Dormimos todos de costas uns para os outros Em conchinha Luís Perfeito Eu não concordo Eu não fico no meio Sim, eu já vi o Centro de Pai Humana e não... Ok, ok Eu não gostei Sinceramente não agrada muito chegar às 8 ou 9 só Acho que já vai ser muito tarde Sim Mas... Acho que não é uma boa ideia de campar aqui Mas... Então... Vamos caminhar mais uma hora E vamos campar no meio Ok Eu talvez diria que sim Você vai fazer uma cena boa? Impressionante Mas em quanto tempo? Vocês já fizeram o seu short rest? Já Eu vou em cima da carroça e faço um short rest Vamos fazer um short rest já a seguir Vamos descansar depois Sim, nós depois disto vamos... A um short rest? 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 Mas eu ando lá muito bem Olha Se caminharem só uma hora A partida não devem chegar lá Pelo que eu ainda disse Sim, exato Sim, sim, sim Midway Midway, sim Eu ia até onde ele está Mesmo que seja andar durante a noite É só uma hora que vais andar a noite Um trinta Por isso? Eu não sei se é só uma hora Vamos continuar andando Vamos continuar andando Nós já estamos andando Vamos andar mais uma hora Depois vê-se Vamos andar mais uma hora Andar mais uma hora Andar mais uma hora Ok? Posso fazer short rest? E quem é que vai em cima? Eu Eu vou apai 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 Eu fiz short rest? Eu vou apai 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 Um que te dai Mais o teu bónus De constituição Por cada dado Isso É automática Ali não Aqui não foi Não sei se é Não foi Não sei se é Não sei se é Eu só quero recuperar os slots de spells Não recuperas Era isso Era isso Isso é só no long Só recuperas vida no show E endure short rest? Só o Warlock e o Wizard Você que endure short rest? Filhos de as putas Eu recupero um spell Por causa do Xenol Avenity Mas não tem nada a ver com o rest Teste E dor É só o Brasil Novo Você pode ter mais 2 para cada die que você roll. Eu diria que ao menos 3. Então se você tiver mais 2, você pode roll 3 hit dies e 6. Olha, eu andaria mais um quad. Deixa eu ver o que é que eu roll. Não, 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 não. Se você escolhe o que você quiser. Não, não. Como eu vou pegar os 2 e 2? Se você tomar um longo rest, eles voltam. 15. 8, 9, 10. Ah, 7. Algumas uivares. Estão muito à distância. Ou suivares, mas muito longe. Muito longe. De trás, onde viemos. Muita distância, sim. Ok. Eu acho que é melhor andarmos para a vera do portão. É melhor. Ouvimos o Ivar à distância. Eu ouvi. Tu ouviste? Palmas. E se após a primeira hora, esta hora? Sim, exatamente. Sim. Mas para trás. Para trás. O que é que vocês acham? É pá, foi aquilo que eu gostava a dizer. Para trás ou em frente? E eu ouvi os lobos para trás onde nós viemos. Não, mas é caminho em frente. Espera, espera, espera. É um pouco escuro, mas acho que 2 horas mais e vamos estar no game. Não sei se é mais seguro ou não, ter algumas paredes ao redor. Eu acho que seria. É preferível termos uma cena a proteger-nos atrás e estarmos só atentos assim, do que estar atento a tudo. Desculpe-me? Eu deixo isso para os experts. Eu acho que deveríamos continuar. Onde estão eles? Por favor, me elucidem. Vamos. Neon lights a apontar para mim. Eu estou com medo de chegar lá ao portão e encontrar outra cena. Se encontrarmos com outra cena... Nós fazemos o que nós fazemos. Nós improvizamos. Nós improvizamos. Por mim tudo bem. Vamos, amanhã. Mecanicamente falamos. Só para precisar uma percepção. Não acontece nada entre as... Sendo isto um jogo de sandbox em que vocês podem decidir... É só das 9 às 18, não é? Exatamente. Sim, obrigado. Quando vocês estão no exterior, correm um risco de enfrentar algum perigo aleatório. Eu sei. Pode ser perigo, pode ser só tipo... Olha, passou uma lebra. Ok. A noite torna-se mais perigoso. Ou seja, eu estou-vos a dizer isto porque vocês, como são leitores, já sabem que tipo, ano numa floresta é sempre perigoso. Sim. Exato. Mesmo se ele estiver aqui, ou mesmo se... Mas está, acho que é mais difícil de moro ficar entre paredes do que no meio da floresta sem nada. Sempre que vocês estiverem parados num sítio ou chegarem a uma região, eu rolo para saber se vocês encontraram alguma coisa. Ok. Pode acontecer, pode não acontecer. Claro que vai acontecer. Assim, és tu ouro do ar. Exato. O que é que vai acontecer? Não, vai acontecer sempre. Não é até mais provável. Ou seja, vai acontecer de certeza. Pronto. Todo um meteorito. Vamos para a frente. Continuamos. Let's do it. Let's go. Mas querem ir até o fim? Querem só mais uma coisa? Até ao portão. Até ao portão. Encontrarmos alguma espécie de abrigo como paredes. Até encontrar o sinal de Barov e eu o risco assim. É o alarme. Até encontrar o sinal de Barov e eu o risco. Mas nós podemos ficar no portal. Eu adoro. Sim. Mas é melhor de entrar no portão e dormir dentro? No portão. Não há o sinal. É apenas o portão dividindo o portão de Barov. Mas há uma paredes ali. Não há paredes. Há apenas uma paredes. É como uma grande linha de paredes. Exatamente. Mas é melhor de estar atrás da paredes. Nós podemos ficar no portal. Eu preferiria. Portas, taus cobertos... O problema é que sabemos que de trás só tem muro. Kind of like this? Sim. Nós que veste do portão é só para ali para ali que devemos estar a deles. Mas não é só um portão, é tipo wall. E se ficarmos de costas para a parede, ali para lá não é nada. Melhor isso sim. Fazemos tudo. Vamos dormir de baixa a pouco. Let's go. Let's go to the beach. Let's go to the beach. And you die. Olha outra. É um para cada um? Não. Não quero saber. Rol 60. Vocês conseguem avançar até os portugues sem problemas. Mas... Mas o Brad morreu. However... Sem problema nenhum, mas olha, o Brad morreu. Chegando lá... Foi tomar o moço. Chegando lá... Aqui já és Brad. Did we die? Exato. Pisamos um pedaço de terra que não devíamos. Parece um dinossauro. Vocês chegaram aos portões, houve um peido cósmico, O portão caiu, os maglopes morreram. Tá. Parece que estamos a ver a Final Destination. Exato. Dá um boiço daí. Diz que eu preciso ir mijar. Caiu o meteor. O rei conseguiu bloquear com o escudo. Peço desculpa. Eu vi isto mal. Coloquei os portões mal. Não. Não passam 3 horas. Passam 20 minutos. Ah! Está-se bem. Está-se bem. Não, eu pus uns portões mas tipo de Ravenloft. Tu és um cheater, mano. Ah, bem. Eu já estava aqui... Diz-me só uma coisa então. Os portões ficam antes ou antes do cruzamento? Ligeiramente depois, sim. É depois do cruzamento. É depois do cruzamento. Está na direção segura. Eu estou a wait to warner Stancia. São aqueles? Aliás são aqueles. Lá chegámos. Espera aí. Comi isto para manter assim dentro da... Oh Irina, tu não disseste que era 3 horas, oh estúpido. Exato. 5 minutos. Tu disseste 3 horas. Tu só queres saber quem é que fui. Stop a check-in. Eu acho que não vou chegar ao fim da campanha sem desenvolver ricos minhas cardíacas. Eu juro que pensei que ias dizer. Eu não vou chegar ao fim da campanha até desovar. É que parecia maneira que me ias dizer. Não. Não. 9. É lá perto. É lá perto. É aqueles que nós já vimos outra vez. Ah ok 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 ok. É exatamente o mesmo. Ok ok ok. E assim. É a mesma imagem. É a mesma imagem. Sem briga. Sem briga. Só pedaços. Estátua de portão. Acho que se calhar devemos acampar antes de abrir o portão. Eu também diria que sim. É de outro lado de cá. É só vir? São seis horas e vinte minutos. Exato. Não, debaixo da... Sim, do... Do portão. Sim. Vamos ficar acampar num sítio de passagem? É um portão e não. O teu rabo também é de passagem e ninguém se queixa. É um portão e não. Não estou lá para ti. É para o GC. Não é para o GC. É para o GC. É quando é o ti está tudo bem. Chama-me gay. Que essa merda? É um portão. Deixámos a carroça tipo aqui e nós ficámos aqui. É um mini penis. Exato. Não se lembra. Olha os meus irmãozinhos. Estás à porrada para ver quem fica a primeira. Primeira corrida que eu ganhei. É uma pila. Não, é o nosso acampamento. É um acampamento de pizza. Então, o que queres fazer? Por que não vamos entrar? Eu quero fazer aquele. Não, é o que aconteceu. Estamos saindo. Porque a última vez que entramos, é igual àquele primeiro inimigo. É igual àquele primeiro inimigo. Não. Nós cheirámos a morte. A morte. E depois alguém me... Eu fui lá a ver. Fui lá a tocar. Pois. E se abrimos o portão e cheirámos a morte outra vez? Vimos para trás. Não fazemos nada. Ignorámos. Se cheirámos a morte, já saímos o que fazer. Exato. E se o que está lá vier ter connosco? Não. Damos-lhe um copinho. Ficámos neste lado. Brindámos-lo com as nossas... Eu acho que é melhor ficar deste lado ainda. Depois de manhã... O portão está aberto. O portão está fechado. Vai ser por outra vez. Aproximámos e ele... Não foi. Não foi assim. Não foi assim. Já não me lembro. Outra vez ele não fez isso. I don't know. Tipo, as nossas memórias estão todas turvas. Já ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Eu acho que é melhor ficar neste lado. Foi tipo há 4 meses. Exato. E meto uma hunting trap mesmo me enfrentar. Foi há uma semana. Exato. Foi há uma semana e meia para isso. Tecnicamente. Vamos acampar aqui. Acabamos este lado. É melhor. Eu acho que é melhor acabar deste lado. É assim. Ainda são 6 da tarde. Como é que começámos a montar acampamento. Sim. Sim. Pode montar o acampamento. Ai, Cleve. Alguém tem tenda? Eu quero só pôr uma hunting trap. Eu nem estou. A frente do portal. O professor vai dormir ao verdadeiro. Do vosso lado ou do lado? Do nosso lado. Ok. Já só tenho um. O bem lá. Aproximas-te. Começas a montar a hunting trap e o portal. Já sabia. Eu bem parecia. Eu bem parecia. Eu bem parecia. Depois afasta-me. Está todo bom. Cheira a morte. Toda a perceção. Filha da puta de morte. Vai ser um rolar para não ser... Quanto é que eu rolei? 6. Estás a rolar para arrumar merda outra vez. Vai te cheirar rosas, mano. 10. Não te cheira muito. Reparaste que está a começar a orvalhar. Após o portão. Tem alguma coisa? Alguma luz? Tem alguma luz? Segue um caminho de... Não deve estar fundada. 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 Zero valido. Ok. É melhor deixar a hunting trap ou não? Tenho medo de matar mais alguém que não deva. É melhor não... Leave it. Leave it. Não. A seção tem trap. Apanha alguém que não deva apanhar. Foda-te. Nós vamos arranjar problemas. É melhor não. Queres que desmonde? É. Porque imagina que passa aí a carroça do Strad outra vez. O Raadine e os convidados do Strad. Sejam eles quem eram. Que estavam dentro da carroça. Pronto. Está bem, Regu. Eu tiro a ranta. Um arrepito. Mas de volta a se aproximar... Exato. Aeroporto. Ah espera. Aquilo é tipo porta de supermercado? É. Se tu afastadas da carroça outra vez. Podia ao menos. Podias aí um twist que era daquelas todas a rolar. Aeroporto. Aquelas aeroporto. Viste que a porta já abriu. Ou visto que a porta abre se tiver lá alguém. Dormimos lá de cada parede. Ou debaixo da ombreira do portão. Ou está a ser uma porta a abrir. Não. Vai ficar uma porta. Vai. Entre a quantidade. É melhor. Mas aqui apanhamos com a chuva. Alguém te entenda? Não. Tem um bad roll. O que? Do dia é batente? Não. Tem um bad roll? Tem todo no meio da floresta. Não está? Não tem um bad roll. Há folhas grandes no chão. Eu sou pequeno. Eu estou dormindo no top of you. Ramos. Seja o que for. Não tem um bad roll. Não tem um bad roll. Não tem um bad roll. Eu tenho um bad roll. Foda-se. Nova. Mais 2. 24. Ok. 2. E aí você vai encontrar um lugar onde mais pessoas poderiam... Tudo como um pancadão, por exemplo... Tudo como você vai encontrar no meio da hora Então você vai encontrar um monte de sticks Dried sticks Dried, não Dried sticks Para que você possa construir a sua própria tenta Não há problema Há uma hora Só uma tenta Como uma grande tenta Ou uma grande tenta Uma cobertura para todos Quanto é que tem isto? Ah, isso é um bocadinho maior Não precisa ter parte da frente Uma coisa de cima, atrás e lados Quanto é que tem survival? Mais quatro Eu posso ajudar, tenho mais três Não, eu consigo fazer Só quero saber quanto é que demora Ainda vai durar mais tempo só Cadê a patoagem? Três horas? Duas horas Com ele sozinho? E se eles me ajudarem? Posso ajudá-lo? Vou encontrar-nos se vocês quiserem Eu posso ajudá-lo Quem fica a proteger um... Eu vou procurar lenha para fazer fogueira Eu posso estar atento Que eu tenho uma boa paciência Ok? Eu supostamente consigo providenciar Muita survival e cenas Comida e assim? As comidas estamos bem Vocês alunoçaram bem E comemos umas bagas E ainda temos razões Eu tenho razões Ok Eu diria Duas horas até terem todo montado Portanto fogueira Ok 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 Você concorda? Sim 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 Não é uma ideia 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 Pode tentar dormir em uma árvore? Você quer dormir em uma árvore? Sim Ela é um cat Ela é um cat Você pode ter certeza Eu quero ir agora Você quer ir agora? Não, não, não Eu vou relaxar Quando você quiser Quando você quiser Não é um problema Quando é hora de ir para a banho Ok, então As tentas estão finalmente fechadas Com muitas Branças estranhas Branças Branças e tal Não vai realmente Se há uma chuva Não vai realmente proteger você Mas Agora É incrível É uma coisa Ok É uma coisa É uma coisa Olha Olha Ainda tenho é problema Nós temos mais três Nós ficamos com algumas peles Ah, pois tenho Posso pôr em cima É É só uma Então Mete no meu sítio Não Não No sítio da Irina Da Irina Exatamente Não, para mim e para a Irina Certo Olha Dá para dois Eu diria que sim Não sei se ela vai querer É uma coisa Não sei se ela Não sei se ela Não sei se ela Se ela é melhor Como é que se chama o cavalo? Crinas Crinas É melhor dar-lhe de comer, não? Sim, é melhor dar-lhe de comer, não? Sim, é melhor dar-lhe de comer o Crinas Eu vou arranjar-lhe de comer Não sei se ela consegue esprender-lhe a uma árvore lá Na Amazônia A fogueira já está acesa? Vocês já trataram disso E está de noite já? Já está de noite No boi? Mas vocês fizeram mesmo na estrada ou fora da estrada? Mais ao ladinho Ao lado Tipo Tipo a estrada é aqui Tipo assim Tipo isto Está aqui a porta, não é? Sim E nós fizemos tipo aqui A estrada é aqui Exato Sim, sim, sim É isso Nós fizemos tipo aqui Sim, sim Sim, sim Eu dai É um tiro É um tiro É isto É isto de nascer a boi, meu Não basta um tiro E olha vai ficar beneficiado Parece nem a faca GOOOOO Que tuza? Não, Brent, para E o que mais a querem fazer? Fazemos turnos? Não, não Vocês querem roleplayar um bocadinho? Não Não Estou farto de vos aturar Não Tipo Quero chegar o mais rápido possível A próxima necessidade Eu por acaso também concordo com isso Também estou bem Não há nada para fazer aqui É para ter coisa nova Estás a ver? É a despachar É a despachar Não tenho assim nada para fazer O Worcester vai gastar o tempo que ainda estiver disponível Por favor Para continuar a trabalhar nas Eu vou pedir uma coisa a ver É muito É muito Eu guardei aqui uma hora de Seduction Vai rolar Seduction Ele vai rolar Seduction Eu quero tocar a favor Mas tenho que correr bem para ser tipo algo elf Ele está bem fluts Ok Por favor Corra bem Rihanna Diamond Eu sei a música. É que eu tenho mais air performance. Puta que pariu! Não, afinal foi o outro. Vais para o Chitty Flute outra vez? É só uma hora de Chitty Flute. Eu ia pôr algo elfico. Ia sair algo lindo, perfeito para este momento. Para pôr o cobertor na Irina. Espera, no momento é Chitty Flute que eu não vou aguentar. Eu não consigo mudar o meu status de força treinando. É o que ele está andando a fazer? Não, o que ele está andando a fazer? Não, o que ele está andando a fazer. Não é um status. Fica à punta! Eu poderia. É o pior. Ai, o Kazoo. O Kazoo, exato. Ele toca Kazoo. Chitty Kazoo. É o pior. Chitty Kazoo. Eu poderia melhorar o meu status de força treinando. Puxando o ferro. Puxando o ferro. Tem ele a fazer agachamentos. E ele a fazer flexões. Puxando o ferro. Puxando o ferro. Puxando o ferro. Puxando o ferro. Ganharia este por eficiência em Athletics. Já tem por eficiência em Athletics. Puxando o ferro. Quero treinar a intimidação. Pode treinar a ser equipamentos. Ele arrancar as árvores do chão. Não. Quero treinar a intimidação. Arrancar uma árvore. Minha puta! Não falo-se nada. Não, não, não. Enfrenta um lago contra o teu flex. Puxando o ferro. Como é que vão ser os vossos estouros da noite? Eu posso já ficar... A Irina... Se sentem que eu posso ficar a noite também? Não, não. Aliás, ela até devia ficar a noite toda. Visto que é ela que não vai até cá, não é? Exato. Coitada. Mas qual é? Eu fico primeiro. Eu posso ficar em estouros. 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 Só precisamos de quatro, não é? Ou três. Só precisamos de três. Pronto, nossos pais já estavam. O professor Trump está a ter uma parte. O Golden Bread... O Golden Bread... Um. One, two, three. É Golden Bread... E nós estamos a sefiar em estrenos assim logo na primeira noite. Estamos a sefiar em estouros. Eu quero dizer... Eu confio em você. Mas... Não tinhas alternativas. Estavas presente com uma cara. Uma casa assombrada. Ela parece que... Ela parece que... Se calhar é melhor eu em vez de ele. Eu tenho um pouco mais de fácil percepção. Tecnicamente nós os quatro... Mas isso é cá ainda bem. Sim. O quê? Não. Não. Você é tipo... Eu percebo melhor. Ah, ok. Está mais anual. Não é essa a situação. Ok, ok. Não, pode ser isso. Não é isso. Bodom. Sim. Bread. Sim. Incluso. Ok. Mesmo o DOS. Só precisamos de passar. Ela queria ficar. E disse ok. Pode chegar no lugar. De nada pessoal. De nada pessoal. Sempre a proporcionar. Já é a terceira sessão em que toques Chitifu. I like. I have nothing against. Tu só tocas Chitifu. Ok. So... Maria Sinal do Elfico. Lindo. Lindo. Ok. So... Boan. Oi. Roll me a perception check. Oi. Órale. 19. Pumba. Mais alguma coisa. Mais alguma coisa. 22. Mais 22. Mais 22. Pega. Mais 30. 22. Ok. Outro mundo. Outro mundo. Ainda estamos a ouvir os barulhos. Nota Chiguan também. Não sei se é uma floresta. Dark Forest. Ambient. Dark Forest. Epic. Epic. Epic Dark Forest. Episode 1. Dark Forest. Sounds to me. Epic. The beginning. Part 1. Remix. Final part. Sim. Exatamente isso. Nota tudo. Nota tudo. Nota tudo. Veja o bom nobreza. A pensar na erica. O que é de tudo. A origem do universo. Não. Você vê bactos correndo. Nãoرا também não nos corretando comum. посcindo. Just now. Só. É isso, então sobe a mim. Circling around and then going back to where Ravenloft is. Oh, Scouts. Adoro. Nothing more. E ouves alguém a tocar Metallica? Não. Não, 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 não. Os homens deviam ter percebido. É uma coisa, duas horinhas. São duas horas. São duas horas de vigília. Tem que pegar na foto. Não, não faça, vais acordar todos, meu. Não faças isso. Será que acorda? Vais acordar o pessoal. Acorda. Vais ficar cheio de fundo quando o pessoal estás aqui. Vais acordar toda a gente, meu. Não faças isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só se não acordar toda a gente. Se não acordar toda a gente. Com o bar ou tocar? Não, tocar. Acorde toda a gente. Amano. É altamente provável. Amano. Estás a ver quando tu foste, ou depois tu acabas de cansar, logo de manhã? Olha. Posso. Viste o que é que lhes aconteceu? Por eles terem... E a Cisala acha muito uma gorda. Eles, ponto e vírgula. Eles os dois. Não, 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 não. Ambos os dois. Seu co! Eles. Não, não quero fazer nada. Então porque é que tu... Me? É que ficaste todo a voz. Porque ele veio para lá para dar uma bela de uma foda. Ah, uau. Uma bela de uma foda. Olha bem como é que correu. Exato. Alguém se viu. Ele não fodeu. Olha, até demais. Acho que ele é que os foderam vão ser os dois. Não, não. Ela fodeu. E eu? Não, não. Ficaram os dois o meio inteiro. Depois da tua vigília é que acontece isso. Não. Eu já pedi. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Sim, sim, sim. Definíssimo. A seguir ao Brad sempre. Definíssimo o papel. Aqui vai ser o Brad que vai rolar também. Que eu diga ao Brad ao Brad. Mas posso estar com ele. Dizer, olha. Antes, antes. O Brad. Não vou ir secá-los. Passou aqui os morcegos. Foi ainda só o que falou. É para matá-los? Não. Mates os morcegos. Ah, vai. Deixa estar. Eu estive aqui. Não os matei. Eles foram na vida deles. Está bem. Não. Mates os morcegos. Está bem. Eu não faço, não. Ok? O curioso. Madame Meme disse para eu não matar o corvo. Hã? Madame Meme disse para eu não matar o corvo. Está. Também não mates os morcegos. Ok. Nem corvos. Nem morcegos. Sim. Eu não sei bem. Olha. Dirty 20. Posso fazer uma palestra alguém? Pode ser? Não, não. Dirty 20. Dirty 20. Dirty 20. E... Tu vês... Tu vês... que o vento acalmou um bocadinho. Na chuva também. Deixa a chuva passar. Ouve-se um lugar que nos continua bastante distante de ti. É a Shakira. Shakira. E fica mais atento ao Celta à procura de morcegos. Mas efetivamente, morcegos não os vejo. E o meu mamilo, como é que está? Bastante calminho. Com frio, mas não dá. Alguns os três estão arrepiados. E... Queres fazer mais alguma coisa? Sim, sim. Passar para a Kuzu. Kuzu, você está no top de um árbitro. Rola com maldade. Perception. Ah, é boa. Como é que se puder. Ahn? Ele rolou intimidation. Na cabeça dele. 15. 15. Não, 50. Sorry. 50? Million. Correct. Mais 6. Eu tenho mais 8. Estou para ver. Quanto é que a Alteve sai? Quanto é que a Alteve sai, talvez? Tenho mais 5. Estou mais com o discão? Mais 8. Tinha 7. Só. Eu tenho mais de 2 condições avançadas. Eu tenho mais de 2 condições avançadas. Mais de 2 condições avançadas. Ele é apenas pensando em uma forma de... ... para o Kilo. Sim, para o Kilo. A Kuzu tem sorte, ele tem 9 mitos. Tem um quanto? Não. Então vai aguentar. Vai ser o único. Você percebeu... A baleful apparition... ... que aparece... ... right before Kreglos. O que? A baleful apparition. What the fuck is that? Baleful... Baleful Strix? Não, não, não. Naquele nome? Uma aparição fúnebre. Ok. Não, não, não. Ele é um olho... ... e o olho escuro, com uma coro. A coliga? Entra para mim. Eu... Ele não se apresou aqui, né? Ele era como... Como um gôr. Sim, sim. Com um gôr. E os olhos escuro eram vocêo o próximo de Kreglos. Bem, tipo de impressionnidade. I... Eu queria saber... Ele é um gôr. Ele é um gôr. Você está perto de mim. Sua percepção revelou isso. E você escolheu para ignorá-lo, certo? Deve eu? Você escolheu para ignorá-lo, certo? Você escolheu para perguntar como... Como ele parece? Como ele parece? Como você pode descrever-lo. Baleful. É realmente baleful. É muito baleful agora. É muito baleful. É muito baleful. A baleful-ness é... Over-the-top. É furo. Eu não sei. É angry. Não, não é angry. Não é baleful. É baleful. É baleful. É baleful. É baleful. É baleful, não é angry. É baleful. Eu vou abaixo, mas... Eu vou abaixo. Eu vou abaixo. Fácil. Por favor, é uma mulher. É uma mulher? Ela vai abaixo. Eu vou abaixo. Eu vou abaixo. Por acaso alguém disse que a culpa era do... 19 mais 7. 19 mais 6. Ok? E... Alguém entrou em um intervalo. Estás a dormir em calma. Estás a dormir em calma. Estás a dormir em calma. Eu confessei. Eu confessei. Eu confessei. Eu confessei. Eu confessei. E ele fez uma raiz. Eu confessei. É que é que sou todo. Então... É que pareceu... Não se desvazido de você. E você ouve isso dizer... Right next to a... Regulus. E... God fucking damn it, Tisha. I'm sorry. Exactly. God fucking damn it, Tisha. Não, ele diz... No one will ever know... You died here. Ok. Prost. E você vai chegar por aqui. O que? Já? 11h30. Ok. Mas... 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 Não, ele não tem relifar a garganta. Ah, pois é. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Deixa-o ficar relifando. Pronto. Pronto. Não te salvas, filho da puta. Estás a ver. Play me! Para botar a garganta. Pode-me ter nada com isso. Você prefere me manter a longa rest? Ou você quiser me levantar você? Eu amo. É a sua escolha, não eu. Ele está dormindo. Ele está dormindo. Mas espera um bocado. Ela disse o quê? Já acabou. Não vai mais saber que tu me levaste aqui. Olhar para mim. Ela disse isso. Não. No one will ever know you die. Não. Mas tipo... Tu me levaste? Sim. É que tu me levaste? Aqui. Como o resto é isso? Não vai aqui. Pode não se fazer nada. Está a dar a intenção que não quema. Não. O que eu estou a pensar é que ele já morreu. Aqui. Aqui. Exato. Aqui. Pode ser isso. Pode ser. Pode ser isso e ninguém vai acordar ninguém. Exato. Aqui. Continuamos todos a dormir. Right? If you insist. I will...